Música Estamos aqui ainda na cidade de Salina da Margarida e vamos falar com o deputado federal Cláudio Cajado E ele vai falar pra gente a importância de vir aqui numa cerimônia do casamento do prefeito Jorginho Boa noite Boa noite, eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Sagem Um prazer estar falando com vocês e um prazer maior ainda Prestigiando e sendo padrinho do casamento do prefeito Jorge com soledade Aqui em Salina da Margarida, num momento extremamente festivo Onde o prefeito comemora uma novidade, faz aniversário Onde ele reafirma o compromisso assumindo nas urnas perante Deus Perante a igreja, de poder trabalhar e honrar os votos que recebeu E também ele faz essa solenidade religiosa De união com soledade que já conviviam há 18 anos Então eu fico muito feliz em participar Reafirmo agora literalmente como padrinho de casamento De que tenham obrigações de ajudar Salinas e o povo de Salinas E para mim será uma honra grande poder apoiar o prefeito Jorginho Porque ele é bem intencionado, ele é um prefeito que tem muitas ideias Muita criatividade e eu tenho uma convicção De que Salinas se desenvolverá, combaterá as suas desigualdades sociais E ele fará um grande governo Porque não apenas formará uma boa equipe Como também terá a mim, para poder ajudá-lo em Brasília A conseguir os recursos indispensáveis e necessários Para fazer com que o seu programa de governo possa ser executado Deputado, como é que o senhor vê a distribuição dos royalties? Dos royalties do petróleo, acerto Pois não, eu acho que é fundamental Que nós possamos, no reinício dos trabalhos Que ocorrerá a partir de fevereiro desse ano de 2013 Fazer com que o veto seja votado Infelizmente nós não tivemos condições de votar no ano passado Por uma decisão liminar do ministro Fux Do Supremo Tribunal Federal E que houve uma interpretação de que a Câmara e o Senado Ou seja, congressualmente unido Congresso Nacional Não poderia votar nenhuma matéria Antes de votar o veto Que tinha uma sequência para ser deliberado O veto do royalties está em número 3 mil e tanto E teríamos que votar do primeiro Que não foi votado Até chegar ao número 3 mil Que é o royalties do petróleo Nós vamos superar esses obstáculos Vamos votar o royalties do petróleo E derrubar o veto da presidente Dilma Porque é uma questão de que possamos fazer justiça Com o povo brasileiro Não é possível, não é crível, não é aceitável Que a riqueza do país Dos poços do pré-sal Sejam distribuídos unicamente com dois estados Espírito Santo e Rio de Janeiro Que estão a mais de 200 quilômetros de distância Dessas riquezas Nós temos que fazer com que essa riqueza Seja distribuída para o conjunto da nação brasileira E para todos os municípios e estados que compõem a federação Por isso, eu posso ter a convicção de afirmar De que nós vamos lutar Para que esse veto caia E que esses recursos sejam distribuídos Com todos os municípios brasileiros Já que o senhor afirmou o seu compromisso Em ajudar o prefeito Jorginho Que mensagem o senhor deixa Já que hoje é o terceiro dia do ano Para o povo de Salinas? Muita fé Muita esperança Colaborem com o prefeito Jorginho Se una a esse projeto que foi vitorioso Para que todos nós possamos dar Um pouco do nosso trabalho Um pouco do nosso amor Um pouco do nosso carinho E principalmente um pouco Das nossas atenções para Salinas Com o conjunto de esforços de todos Eu tenho certeza que será muito mais fácil Para que o prefeito Jorginho Possa superar as dificuldades E fazer com que o seu programa de governo E com que a esperança da mudança Que foi vitoriosa nas urnas Aconteça a cada dia Eu estarei aqui ajudando Jorginho E mais ainda Ao ouvir no povo Ajudando a que as pessoas Possam fazer as críticas construtivas Para que lá em Brasília Nós possamos trazer os recursos Que vão complementar Os recursos municipais No trabalho que o prefeito Jorginho fará Tenho convicção Que pelo coração dele Pela sinceridade dele E principalmente pelo desafio Na vida dele de solidade Dos amigos e do povo dessa terra A vitória vai ser Cada dia comemorada Pelo trabalho que ele realizará Deputado da TV Sagem E o Jornal Caracara Jornal Gazeta do Recôncavo Agradeço Eu que agradeço Um abraço para todos Agradeço